A Polícia Rodoviária Federal reforçou o policiamento nas rodovias que cortam o estado. Além de garantir a segurança no trânsito, a operação pretende combater crime eleitoral. Vamos ver? O trânsito chegou a ficar lento na BR-230 que liga Cabedelo ao sertão do estado. Nesse período eleitoral, muitos motoristas deixam a capital para o interior. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que iniciou a operação Eleições 2012, o número de veículos chega a dobrar nesse período. Por isso, a fiscalização se intensifica. O reforço do policiamento será durante todos esses dias que antecedem as eleições, no domingo, dia da eleição, focando principalmente na saída e no retorno. Quem pretende deixar a cidade deve ficar atento para não cometer infrações nas estradas. Além da fiscalização rotineira de veículos, pessoas que é feito normalmente, nós estaremos focados e atentos também à prática de crimes eleitorais. Principalmente, crimes como o transporte irregular de eleitores, feitos por veículos fretados através de candidatos ou partidos, que levam eleitores de um município para outro para realizarem a votação. Isso é uma prática criminosa. Além da prática de boca de urna, carreata e outros tipos de crimes que acontecem nesse período eleitoral. Outro ponto fiscalizado pela Polícia Rodoviária é a Lei Seca. 45 bafômetros estarão à disposição da PRF para verificar o teor alcoólico dos motoristas flagrados. Nós estamos atuando ostensivamente, de forma diuturna, no enfrentamento à questão dos motoristas que dirigem embriagados. Entretanto, existem algumas pessoas que acreditam que durante esse período de eleição não podem ser detidas as pessoas. Isso é um erro. Os crimes flagrantes poderão ser, sim, passíveis de prisão, tais como a Lei Seca. O motorista que dirigir sob efeito de álcool será, sim, preso, pois trata-se de uma prisão flagrante. A Operação Eleições 2012, que começou na última quarta-feira, vai até a meia-noite do domingo e vai contar com o apoio de outros órgãos. Existe uma central de comando e controle que foi criada pelo TRE, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, a fim de dar mais celeridade aos crimes eleitorais que venham a ocorrer nesse período. Existe uma central dessa em João Pessoa, uma em Campina Grande e a outra em Patos. Dessa forma, a ação integrada das instituições de segurança pública irá garantir ainda mais segurança para a população paraibana.